Óticas Felipe, ó, lembrando ó, rede social Óticas.felipe Um óculos mais bacana que o outro É, e aqui ó, o laboratório digital é na loja Cada unidade da Óticas Felipe, nós temos o laboratório de última geração Seu óculos visão simples fica pronto em 40 minutinhos Ó, dá uma olhada aqui Gente, visão simples, armação mais as lentes com antireflexo 89,90 Não é a parcela não, é o óculos completo E mais, com a lente, Kodak com a proteção blue Pra quem tá trabalhando muito no computador ou celular A partir de 10 parcelinhas de R$ 23,99 E a loja pode passear Vai passear enquanto a gente anda É enorme, estamos no terceiro andar do shopping 25 de março Temos também na rua 25 de março 999 E na rua São Bento 534 ao lado do metrô Descendo o metrô, chegou Chegou, então anota aí óticas Felipe Quem vem, economiza bem E muitas outras ofertas, são milhares de animações E a loja aqui cresce cada dia mais Vem conhecer